O Wesley é dono de uma pequena construtora. Do ano passado para cá, o número de clientes caiu de 35 para 20. Como consequência, a renda dele caiu e foi inevitável entrar no vermelho. Eu tenho pessoas, por exemplo, material de construção que eu vou lá, faço as compras no cartão ou no boleto, e as pessoas atrasam ou não pagam em dia, eu acabo também não pagando essas pessoas no qual eu devo. No Procon Goiás, tem aumentado em 8% ao mês a quantidade de pessoas que pede ajuda para renegociar uma dívida. A do Almir, mais do que dobrou. Uma mensalidade de 3,8 mil mais ou menos e o valor foi para 8 mil devido aos atrasos, mas o valor que está sendo cobrado no boleto é de 5 e uns quebrados. E aí essa diferença, eles estão falando que seria no caso as taxas administrativas. Uma pesquisa mostrou que pelo sexto mês seguido aumentou o número de pessoas inadimplentes no Brasil. São 61 milhões e 800 mil, ou 4 em cada 10 adultos brasileiros estão endividados. O maior número desde que o índice começou a ser calculado, em 2016. Em Goiás, o índice é maior que a média nacional, 41,5%. A dívida total dos brasileiros soma 273 bilhões, média de quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 4.426,00 por pessoa. Este economista destaca que os números altos são consequência da crise econômica vivida pelo país. O grande problema que nós temos hoje é o nível de desemprego no país, que é um dos níveis mais altos da história. São em torno de 13 milhões de desempregados no país. Este número vem caindo, mas com aumento de vagas informais. E com o desemprego alto, a pessoa tem um problema na sua renda e não consegue cumprir com o orçamento familiar. E para tentar sair do buraco, o PROCON dá a dica. Procurar ajuda nos órgãos de defesa do consumidor. Ele pode até procurar o credor para saber qual vai ser a proposta dele e fazer um comparativo com a negociação feita pelo PROCON. A gente sabe, pelo histórico, que geralmente as tentativas de acordo feitas pelo PROCON é mais vantajosas do que aquelas quando o próprio consumidor procura o fornecedor. Outra dica é reduzir os gastos. E é isso que o Wesley tem feito. Viagens que tem que deixar de fazer, uma saída, roupa, uma saída que tem que deixar de fazer, uma viagem, roupa que tem que comprar, ao invés de comprar duas calças, acaba comprando uma ou não compra. E assim vai levando. A gente tem que fazer esses intercâmbios para a vida continuar.